Uma coisa é certa, nem tudo tem conserto. E o que significa isso? Não adianta querer, depois de derrubar o leite, juntar o leite e colocar dentro da xícara. Não adianta querer pegar uma peça chiquérrima de cerâmica, de porcelana, de diamante, sei lá, diamante não quebra, quebra? Mas enfim, o diamante perdido, não adianta querer arrumar uma situação que realmente não tem conserto. O que você, eu e todos nós podemos fazer é aprender com o que não teve conserto, para conseguir aumentar a consciência da vida e se entregar para ela. É interessante querer controlar o que não tem controle, querer focar num detalhe que não presta atenção e querer parar tudo por causa do que não vale a pena. Arrumar histórias que não têm futuro é querer consertar o que a vida não pede mais. Se a vida já quebrou alguma coisa, é porque algo novo está a caminho. Juntar leite derramado, sendo que vivemos num universo repleto, abundante, de tanta riqueza, por quê? Então, vamos nos desapegar, inclusive dos erros que já cometemos e que nos trouxeram agora para o nosso momento, porque é assim que a gente vai caminhando nessa jornada e crescendo. Boa sorte!